Aqui era a primeira casinha dela Santina está por aqui É a filha da dona E aí você tem que exercer a propriedade aqui Você quando era pequena Passar ruim é muito por aqui ou não? É Aí a história daqui é muito boa Os Zanin trabalharam muito aqui ou não? Os Zanin ganharam o pão Para dar de fim os filhos Hoje algumas coisas que ele tem Tipo a propriedade e a casa Hoje onde ele mora foi Foi caído suor daqui Suor daqui, plantando miami Soltando macaxeira, batata Plantando milho O teu pai e o teu padrasto Tua mãe é pessoa bem trabalhadora, Maria Onde era a casa dela de primeiro por aqui? A casinha era um ranchinho que tinha aqui Bem fininho, acho que tem aí Esse pé de jaca não tem lembrança não O que era nele não, primeiro Jaca mole Maria é uma moleque herreira Maria hoje é o que? Ela não sabe da idade dela hoje não A idade dela hoje é 67 anos Minha mãe é de 67 anos Onde ela está pisando aqui é o que aí? É o que? A saba era uma terra Ele no caso é um pessoal guerreiro, né? É Não deram moleza na vida não Ele também tem a história do desportetário aqui O seu vereinho aqui é o vendedor de confeito, né? Era, começou com um banquinho de confeito na feira Aqui no caso, na época ele começou com muito confeito na feira Sim E aí? Aí trabalhando pelas terras dos outros as coisinhas trabalhando com os outros depois arrumando os terreninhos aqui que Deus deu a eles disseram que foi o que? um presente que Deus deu a eles quer dizer, no caso na época ele vendia muito confeite, era onde mesmo? na praça São Sebastião era conhecido como lá José Vicente, José do Confeite José do Confeite, graças a Deus sempre com a batalha, nunca desistiu de arrumar o pão de cadaria não é a rainha, abençoada com a mãe todos os dois, trabalhador, lutador, batalhador e eu fui a eles guerreiro que nem eles mas tem as irmãs também é tudo guerreiro, tudo trabalho tem uma enfermeira tem uma enfermeira tem uma que trabalha na ação social na delegacia da mulher e como é o nome deles? sabe o nome delas ou não? da enfermeira é Solange da que trabalha na delegacia das mulheres na ação social é Sônia aí é Sônia quer dizer, esse pessoal para continuar assim estudando a guerra é o que? fazer as coisas direitinhas, honestas? fazer as coisas direitinhas, honestas estudar tudo isso não consegue as coisas não consegue, tudo direitinho nada sem honestidade quer dizer, no caso comprando a ele é um terreno certo é um terreno que não tem problema com papelada nada ninguém vai se arrepender não 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 tem problema com papelada 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 não tem problema com papelada